Mas sobre o Charlie Brown, como que... Sobre o Charlie Brown... Cara, eu tinha feito os Mamonas, e aí os Mamonas, vocês sabem, aconteceu o acidente, eu poderia estar no avião, né? Eu viajava muito com eles, mas tava cansado, não fui nessa viagem, não era pra estar, não tava. E aí foi meu primeiro grande sucesso, mas eu já trabalhava com música há muitos anos. E aí eu fiquei assim, tipo, em choque, porque eu perdi meus amigos, e eu fiquei pensando, cara, eu preciso fazer outro artista, porque senão eu vou ser aquele cara que acertou uma vez na vida e nunca mais, né? Então eu tava, tipo, procurando outra banda, outro... E aí eu contratei uma banda daqui de São Paulo, que era o Lagoa 66, que era uma banda do underground paulista que fazia uma coisa meio funk, rap, rock. E eu gostava muito da banda, inclusive eu e o Dinho, a gente já tinha ido num show do Lagoa, a gente gostava do Lagoa. Aí, contratei o Lagoa, que eram os caras mais velhos, assim, do que a gente, é, tipo, uns 10 anos mais velho que eu, sei lá, 8, 10 anos mais velho. Consegui uma gravadora pra eles, porque eu tava com moral, que eu tinha feito os Mamonas e tal, e essa banda não virou. Mas o vocalista da banda era o Tadeu, Tadeu Patola. E o Tadeu falava assim pra mim, puta rico, eu conheço um moleque, mano, que ele quer te mostrar uma demo e tal, é um cara lá de Santos, o Chorão, puta, ele quer te mostrar. Eu falo, manda aí, fala pra ele te dar. Não, ele quer entregar pessoalmente. Falei, ah, tá bom, o dia entrega, tal, não sei o quê. E aí, a gente ia ter um ensaio, eu tinha alugado o galpão da fábrica, onde é o Espaço das Américas hoje? Eu tinha alugado pra montar o show do Lagoa. Aí a gente montou um puta palco, tava lá. Aí ele falou, pô, o Chorão tá querendo vir aí, ele pode vir? Porque era fechado o ensaio, não tinha ninguém. Ele falou, não, fala pra ele vir aí. Aí eu lembro, foi o Chorão, o Marcão, o Champignon e o Pelado. Eu lembro assim. Eu era os quatro. É, acho que o Tiago tava também, o Tiago tava também. E eles foram levar a fita, e o Chorão me deu a fita, né, do Charlie Brown. Aí eu levei pra ouvir, e falei pro Tadeu, ô, Tadeu, legal a banda lá, né, meu? Mas tem umas músicas muito grandes, tem umas músicas com sete minutos. O Coro Vai Comer, que foi a primeira música de trabalho dele, tinha sete minutos. Aí ele falou, pô, vamos produzir. Eu falei, vamos, vamos produzir. Aí ele falou, então vamos ensaia com os caras lá, tal. Aí o que você acha? Falei, ah, puta, vamos mexer na música assim, assim e tal. Demo uma editada nas partes. E aí ele me mostrou, eu falei, pô, tá legal. Tinha umas partes em inglês. Eu falei, arranca essas merdas em inglês, vamos fazer só em português e tal. Aí ele me trouxe, e a gente marcou um dia no meu estúdio, que era lá na Serra da Cantareira. Não era o Midas ainda, era o meu primeiro estúdio. E aí a gente, aí eu conheci a banda, e aí a gente resolveu fazer uma demo com quatro músicas, do Charlie Brown. Aí eu e o Tadeu produzimos essa demo, que depois eu consegui uma gravadora pra eles, e aí virou o que virou. Estou explodiu. E aí eu produzi dez álbuns do Charlie Brown. Quase todos foi você que produziu. Quase todos, é. A gente ficou muito amigo. Tem uma história muito próxima de todos eles. Do Charlie Brown, do Chorão, do Champion, do Thiago, do Marcão, do Pelado. Depois do Pinguim, do Graveto, todos eles. Só que eu imagino que isso também te abriu muitas portas, né? Porque depois você começou a produzir várias, né? Inclusive tem gente falando do Di Ferreiro aqui, que o NX Zero também foi uma outra. Foi uma situação assim. Eu comecei a fazer a demo do Charlie Brown, eu fui convidado pra ser diretor artístico de uma gravadora no Rio, a Virgin Records, que era uma divisão da EMI Music, uma gravadora que já não existe mais. Eu fui até o Rio de Janeiro, o cara me contratou, o Aloysio Reis, que era o presidente da gravadora na época, me contratou pra ser diretor artístico. Eu falei pra ele, ó, só tem uma coisa. Eu tenho uma banda que eu já tô produzindo, que eu quero trazer pra cá. Ele falou, não, você é o diretor artístico, traz o que você quiser. Aí eu trouxe o Charlie Brown pra dentro da gravadora. E aí a banda estourou e eu pude trabalhar a banda de dentro da gravadora. Então, a partir daí, a coisa começou a andar e eu tava trabalhando numa gravadora e aí eu comecei a fazer outros artistas. Aí a coisa andou mais fácil. E aí, curtiu o Campeleiro do Pau de Porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. O moletom também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM do Insta. Valeu!